Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e se você quer ficar por dentro de tudo que acontece nesse mercado eu já te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações e deixa um like nesse vídeo, isso também ajuda pra caramba e olha só, o segundo link aqui na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo desde 2020 e tenho dado resultados excepcionais então se você quiser conhecer, basta clicar nesse link aí que é um tutorial completo mostrando o que é, como funciona pega na sua mão e mostra desde o zero como que o negócio funciona mas vamos lá, então agora ao resumo das notícias Iniciativa de Moedas Digitais do MIT apresenta a plataforma de CBDC programável e escalável então eles estão desenvolvendo aí uma espécie de moeda, uma espécie de CBDC ela só não é ainda CBDC, ou seja, uma moeda digital de banco central pelo fato de que não foi assumido totalmente ainda pelo governo eles não tomaram posse disso, não pegaram o projeto mas está encaminhando pra ser e a CBDC, a CBDC são uma tendência mundial com a vinda das criptomoedas e a digitalização do dinheiro a gente começa a ver que isso daí vai chegar o momento em que as CBDCs serão aceitas em todos os lugares e alguns lugares vão parar inclusive de aceitar o papel a moeda de papel, a moeda física e eu digo que não vai ser algo obrigatório o governo não vai chegar e falar é pra parar de usar a moeda de papel simplesmente as pessoas vão perceber que é bem mais prático é bem mais rápido com essas facilidades viram aí a perda da privacidade só que a maior parte das pessoas no mundo não estão nem aí pra sua própria privacidade então veja só a iniciativa de moedas digitais do Instituto de Tecnologia de Massachusetts o MIT apresentou uma plataforma experimental chamada Parsec que em português seria algo como arquitetura paralelizada para a execução de contratos inteligentes em escala é de código aberto e foi desenvolvida tendo em mente a implantação de moedas digitais de bancos centrais e o desenvolvimento desenvolvedores destacam a velocidade da plataforma ela executou 118 mil transações ERC20 por segundo em 128 hosts superando as blockchains públicas não permissionadas e disseram os envolvidos na iniciativa portanto a plataforma seria capaz de lidar com contratos internacionais e poderia ser usada para otimizar as cadeias de suprimentos e também as verificações de conformidade né então a gente está vendo aí esse novo governo mundial que em breve irá se levantar já está seguindo em uma determinada direção as redes sociais tem cada vez mais informações e eu penso que quando houver uma conexão direta entre redes sociais dinheiro e estado a gente vai ter aí um grande sistema extremamente evasivo que tem acesso a todas as nossas informações e vai utilizar isso daí para controlar a população corretoras no Peru terão que fornecer informações aos clientes ao governo então decreto presidencial publicado isso é no dia 28 ainda tá no Peru estabeleceu que as corretoras de criptomoedas que operam no país passam a ser obrigadas a informar as transações financeiras de seus clientes para a unidade de inteligência financeira do governo e o texto do decreto não é focado especificamente em criptomoedas documentos no entanto ampliam o número de entidades que devem ser adequadas às normas do sistema de prevenção de lavagem de dinheiro o AML e o financiamento ao terrorismo então eles vão passar a pedir o KYC e essas informações vão ter que ser repassadas ao governo então isso daí é uma tendência mundial já acontece no Brasil inclusive o sistema do Brasil é o pior de todos inclusive a Receita Federal Brasileira é uma das melhores do mundo naquilo que eles fazem se você vai falar de saúde segurança transporte educação aqui no Brasil e serviços prestados pelo governo tem muito a ser discutido tem muito a ser discutido mas se você for falar da eficácia da Receita Federal ah meu amigo aí aí é uma coisa impecável é um dos melhores sistemas do mundo bom e o que acontece é que nos Estados Unidos já funciona assim em vários países funciona assim raramente tem um país que os países que estão aí seguindo na direção de regulamentação ou autorização de criptomoedas permitem a utilização sem KYC então a grande verdade é que no futuro a única alternativa que você terá para negociar sem ser rastreado será comprando de um vendedor P2P ou seja de uma outra pessoa qual é o risco de negociar com o P2P embora tenha aí os chamados catálogos P2P enfim o risco disso é que você simplesmente pode mandar o dinheiro para o cara você manda seus reais para o cara o cara não devolve o dinheiro não manda os bitcoins que você comprou as criptos que você comprou ah Marcos mas existem catálogos P2P o governo vai lá e manda o catálogo identificar todas as transações e quem são as pessoas que estão lá investiga a conta bancária da pessoa e pega todo mundo não tem muita alternativa ah e tem as corretoras descentralizadas só que corretora descentralizada ela não aceita real como que você vai fazer? como que você vai pegar o real físico que você tem na sua conta bancária e fazer uma negociação numa corretora descentralizada se você não consegue guardar o real numa metamask por exemplo você não consegue transferir do seu banco para uma metamask não tem como fazer isso então via de regra os governos estão se preparando para de fato controlar tudo e dominar tudo quando se trata de criptomoedas vão deixar brechas? claro que vão no mundo todo haverão brechas mas vai ser cada vez mais difícil o departamento o departamento de justiça dos estados unidos está preocupado com uma corrida a binance caso os promotores apresentem acusações de fraude aponta reportagem então aqui segundo os relatos do semafor o departamento de justiça dos estados unidos está considerando acusar a exchange de criptomoedas binance de fraude mas está hesitante devido aos custos para os consumidores então isso daqui é o típico migué vão dar o migué aí porque vamos ver o que acontece então a gente sabe que o governo norte-americano assim como os outros governos do mundo eles sabem que eles não conseguem parar o bitcoin eles não conseguem parar as criptomoedas mas eles conseguem atrasar o processo atacando as principais empresas então se você percebe que quais são as principais empresas que trabalham com criptomoedas no mundo Binance Coinbase Ripple Paxos quais foram as primeiras a ser atacadas Binance 48 horas depois Coinbase a Paxos já estava ali no caminho a Ripple já estava rolando há muito tempo então por que será que eles começaram atacando as principais será que todas as principais empresas elas estão cometendo algo ilícito cometendo algo ruim então jogaram esse migué agora a gente não acusa Binance diretamente de fraude porque isso pode prejudicar os clientes mas poxa se eles estão cometendo um crime se eles estão cometendo fraude isso daí não tem que ser impedido ah não tem mas a gente pensa primeiro nos consumidores os clientes da Binance e tudo mais qual é a fraude quais são as informações e exatamente porque os clientes seriam prejudicados com a informação com a acusação mas não seriam prejudicados com a fraude qual fraude exatamente é essa que a Binance está estaria cometendo então é muito fácil você chegar e sair soltando acusações não oficiais ah bastidores informam o que informantes apontam o que pessoas ligadas a não sei o que que não se identificaram dizem o que é muito simples é muito fácil eu posso pegar o nome de qualquer pessoa o nome de qualquer empresa e falar é que informações apontam que a empresa comete fraude qual fraude que pessoas dizem isso o que realmente está acontecendo ah não não vou falar para não prejudicar ué você já falou já foi dito fraude aqui né ah mas não foi a SEC diretamente que falou fraude mas já está vazando o negócio de onde que saiu essa informação alguém vazou se isso vai prejudicar os clientes então isso daí teria que ser tratado com extremo sigilo e aparentemente não está sendo